Fala, pessoal! Vamos pra mais um Vinho da Semana pro fim de semana. Você sabe, nesse quadro aqui eu trago alguns vinhos que eu acho que são mais especiais, são vinhos que você pode beber com mais tempo. Não que sejam vinhos que você precisa colocar terno e gravata, né? Aliás, nenhum vinho você tem que colocar terno e gravata, hein? Mas não é aquele vinho que você precisa fazer uma cerimônia, não. Mas eu acho que são vinhos que você, que merece um tempinho mais aí pra você ficar ali, prestar atenção nele, beber com calma e por isso que eu coloco pro fim de semana. Mas você pode beber no dia que você quiser. E dessa vez a gente tem aqui mais um Enclodo Wine Hunter, dessa vez um vinho da África do Sul. Enclodo Wine Hunter é um projeto feito por dois caras muito legais, que é o Manu e o Vicente. Eles são Wine Hunters, ou seja, eles buscam vinhos pras importadoras. Então imagina que uma importadora quer, a importadora fala o seguinte, olha, eu preciso de um vinho de Bordeaux. E aí eles vão lá pra Bordeaux, provam os vinhos, conhecem, eles conhecem bastante de vinho e aí eles sugerem alguns, né? Dizem, olha, esse aqui é legal, esse não é, esse custa mais caro, mas vale a pena, esse custa mais barato, mas não vale. Enfim, eles resolvem aí a vida do importador. E eles resolveram fazer um vinho deles mesmos, que é uma linha de vinhos deles, que é a Enclodo Wine Hunter. Eles têm vinho em Bordeaux, têm vinho em outra região da França, em Bojolet, e tem também esse aqui na África do Sul. A África do Sul é um país que produz grandes vinhos. A gente, às vezes, não está tão acostumado, né? E lá, a uva principal do país é a Pinotage, que inclusive tem aqui. Aqui tem 85% de Pinotage e 15% de Chirras, que é Chirras ou Sirrá, né? A mesma uva. É também uma uva muito utilizada lá. Bom, Pinotage é uma uva mais clara, né? Tem menos cor, menos tanino. Eu já percebo isso no vinho, o vinho já está mais clarinho aqui para mim. É natural que isso fosse acontecer. Aliás, esse aqui, deixa eu ver. Esse é 2021, tá? Nós estamos em 2024, então a gente tem aí três anos. Está um vinho que teve um certo envelhecimento, mas não é muita coisa, né? Então, é um vinho que teria que parecer jovem e parece jovem. Então, está certo aqui o que a gente estava esperando. No nariz, é um vinho que traz bastante fruta, traz aquela cereja, principalmente, traz um toquezinho levemente. Eu diria que é apimentado, mas sabe aquela pimentinha assim, bem levinha, só para dar um temperinho mesmo aí no vinho, que provavelmente é o que vem da Sirá, né? Agora, vamos ver na boca. Olha, é um vinho que no visual, ele pode parecer levinho, mas ele é bem forte, ele é bem intenso. Ele tem, acho até por conta... A pinotage é uma uva meio camaleoa, assim, sabe? Ela pode ter várias formas, mas a Sirá é uma uva intensa. Mesmo 15% de Sirá, eu acho que deu uma temperada legal nesse vinho. É um vinho, como eu disse, intenso na boca, você sente bastante fruta, sente uma boa acidez, sente um bom volume, né? Você vê que é um vinho bem forte. E eu diria que é um vinho que combina aí, talvez, com uma comida não muito espessa. Você não vai fazer uma comida confitada, sabe aquela comida que passa muito tempo sendo cozida, que fica ali fazendo aquele molho mais espesso, mas também não é com uma comida muito levinha. Eu sugiro que você pegue esse vinho aqui e dê até uma resfriada nele. Ou seja, se você tiver adega, você pode deixar 13 graus, beleza. Mas se você não tiver adega, coloca na geladeira por uns 40, 45 minutos, deixa dar uma baixada na temperatura. Eu acho que vai ficar mais legal. E aí, depois você me conta qual foi a harmonização que você fez. Então, é isso. Tá aí o nosso vinho da semana pro fim de semana. E depois você me conta aí nos comentários o que você achou, se você provou esse vinho. E a gente volta semana que vem com mais vinho da semana pro fim de semana. Saúde.